Oi, o palmo saiu desalinhado. Oi, ouvintes, telespectadoras e telespectadores. Acabou a palhaçada. Este agora é um programa muito sério. Agora não é mais o Enem da cena. Não é mais o Enem do Underground. Aqui é PHD. Passamos, aqui é Harvard, Yale, Oxford. Não tem mais Enem. Todo mundo cresceu. Hoje eu estou aqui com o Fábio Massari. Pois é. Estou de olho em todos vocês e todas vocês. Eu também. Eu preciso lembrar, antes de esquecer, que este programa e todos os outros programas e quadros deste canal são patrocinados por você que está assistindo e é membro aqui no YouTube. ou membra. Não tem a palavra membra, né? Deveria ter. Member. Então, por favor, compartilhe o conteúdo, curta os vídeos, deixe seus comentários. Se possível, seja membro ou membra ou member. Membre. Membre. Depois é o membre. Se você não quiser participar da discussão aqui, você pode mandar um e-mail para disco. arroba canalcena.com E se você quiser escutar esse programa, ele continua sendo publicado, às vezes com um certo atraso, na sua plataforma de streaming predileta. Se a gente esquecer, pode mandar mensagem, lembrando que a gente dá um jeitinho. Em menos de 12 horas, a gente bota no ar. Foi tudo, diretor? Não? Claro que não. A gente não falou desse lindíssimo cenário, porque estamos no front, considerado pelo diretor e por todos aqui presentes, o melhor bar de São Paulo. E dentro desse bar, nosso lindo cenário é cedido pela Loud Love Vinyl, Rua Purpurina 199, sigam nas redes, o diretor vai botar todas as coisas aqui embaixo. E complementar esta parede, foi feita pelo nosso convidado. Parcialmente. Parcialmente. Já tinha itens que foram aceitos e passaram nesse vestibular. Alguns foram cobertos. Alguns foram cobertos. Vocês nunca vão saber. Mas vocês vão aprender várias coisas hoje. Caderninho. Canetinha. Aqui, ó. Ó, caderninho de anotações. Anotem. Anotem. A gente não pode colocar trilha nesse episódio, porque o YouTube derruba nosso vídeo. Então, eu sempre peço para o pessoal colocar um som de fundo em outro dispositivo para deixar rolando de trilha sonora do episódio. Qual é a sua trilha sonora? Que disco é esse? De cinema, então. Não bastasse ser um dos meus diretores prediletos, ainda faz as suas próprias trilhas. Ou boa parte delas. John Carpenter. Pode ser... Escolha a trilha? Pode ser ou a trilha do Fuga de Nova York mesmo, ou o Antology, porque o Antology tem um pouco de tudo. Tem Day Live, tem Christine, maravilhoso. Tem The Thing, tem Aventureiros do Bairro Proibido, e provavelmente A Trilha das Trilhas, Halloween. Então, John Carpenter de trilha. Escolheu muito bem. Você está preparado? Vocês estão preparados? Essa é a pergunta. Eu estou preparada. Vocês estão preparados para macular o disco? Nunca. Aqui é só honrarias. Você sabe que eu estou numa representação muito importante aqui hoje, porque, não sei se você sabe, mas eu fiz tudo isso já. Só não faço comentários, mas assinei e tal, assisto aos programas. E pude perceber, com uma certa frequência, a presença, claro que sempre no contexto das vossas conversas, os caras mais velhos, para o bem ou para o mal, o tiozinho e o tiozão, são muito citados por vocês nas conversas. Então, eu registro que estou representando essa categoria. Vamos ver, gente. Como talvez o mais velho convidado que vocês já tiveram aqui. Então, prepare-se para muito rock progressivo, solos de teclado, discos conceituais e franquizapa. Todo mundo pronto para isso? Ainda dá para desistir. Quero fazer um adendo. Dá para desistir. Se você aparecer no churrasco da sua família, hoje, com uma camiseta do Nirvana, você é o tiozão ou a tiazona. Pois 30 anos já se passaram. Cuidado. Cuidado ao falar do tiozão. Você está preparado mesmo? Bora. Então, vamos lá. Eu sou a Maia e esse é o disco. Primeira pergunta nunca está no caderninho. Ela nunca está na caderneta de anotações. Mas eu não me preparei. Porque ela é a mais fácil de todas. Que disco você escutou vindo para cá? Fácil. Falei que era fácil. Nenhum. Eu vim com um camarada conversando e o último disco que eu ouvi antes de vir para cá foi de manhã. uma banda chamada The Venial Verdict. Que é uma banda de black metal da Finlândia. Black metal desse tipo atmosférico, meio diferentão e tal. E com solos de guitarra. Ousado. Ousado, é. Mas ainda continua sendo uma banda de black metal da Finlândia. Disco bem legal, viu? Bem bacana. Não estava muito no meu radar. Ouvi meio sem querer há umas semanas, talvez. Estava ouvindo hoje de manhã. É bem bom. Bem bom. Muito interessante. A gente já começa, assim, com um chute no meio do peito, que é que disco você salva da sua casa quando ela estiver pegando fogo. Então, você sabe que essa é uma pergunta que é mais complicada do que parece. Sim. Porque não é a mesma coisa que perguntar do disco da ilha. Aquela famosa pergunta que diz que você levaria para uma ilha. Exato. Pergunta meio estranha, né? Apesar de eu já ter feito essa pergunta para artistas e tal. E também não é a mesma coisa que perguntar qual o seu disco predileto. Porque o incêndio pressupõe um certo estresse. Exato. Correria. Então, não dá para ficar vacilando. Não. Tem que pegar, puxar e correr. Então, para mim, isso tem a ver com a organização da coleção. Eu sempre falo, o seu disco predileto tem que ficar do lado da porta. Pertinho da porta que eu usaria para sair, tem o meu principal móvel de Vinícius. Mas, ele tem uma porta de correr e não está muito bem organizado. Então, provavelmente, seria um daqueles casos de abrir e falar e agora. Daí que eu faria o seguinte, eu iria para um outro cômodo, que é mais o meu escritório mesmo, tem mais livros, mas eu tenho duas colunas ali de sons. Uma dessas colunas tem CDs de sons brasileiros. Todos os meus CDs de sons brasileiros estão lá. Do Tim Maia ao Manger. Está tudo lá. Do lado, por uma coincidência mesmo, do lado, tem praticamente toda a minha coleção de Frank Zappa. Num determinado espaço estão os meus vinis do Zappa e eles estão mais à amostra. Então, provavelmente, eu iria nesse espaço e pegaria um Zappa e tentaria aplicar um golpe na saída. porque do lado, como eu disse, tem os CDs de sons brasileiros. Só tem golpista nesse programa. Eu imaginei, mas é porque é o seguinte, como é um incêndio, correria, eu pegaria um box de CD também, se eu conseguisse, que chama Caixa Preta, para que me localizassem mais facilmente depois. Tudo muito pensado. E como toda Caixa Preta é laranja e ela é um box com a obra completa do Itamar Assunção, um artista predileto também. Coincidentemente, ele está do lado do Zappa, então eu tentaria aplicar esse golpe. Pegaria um vinil do Zappa, a Caixa Preta do Itamar e correria para a porta. Eu preciso saber qual o vinil do Zappa. Você precisa, você precisa acalmar enquanto a fumaça está vindo, se o caos acontecendo. Eu precisava aplicar esse truque, né? Para o meu editor poder botar a capa desse disco na sua tela. se vocês tiverem dificuldade, eu mando uma foto depois, porque eu escolheria um disco pirata do Zappa, chamado Snake Hips, etc., que é... A capa é ok, a qualidade da gravação é ok também, mas o diferencial é que é o registro de um show do Zappa no dia 24 de setembro de 1984. Ele fez dois shows nesse dia, às seis e meia e às nove e meia. Eu estava nos dois e aí eu consegui, então, um pirata desse segundo show. Então, eu gostaria de ter esse registro, né? Porque o repertório é muito bom. Eu estou lá, né? No meio dessas, talvez, três mil pessoas lá gritando, chorando. Então, eu pegaria esse Zappa pirata e já acabei com o Zappa. Não teremos mais Zappa no programa. Não, acho... Talvez. Talvez teremos. Mas, de qualquer maneira, é esse disco aí. Snake Hips, etc. Um bootleg old school, assim, duplo, legal, do Frank Zappa. Me admiro é que você não deixa ele nem no cofre, nem na redoma. Ele está lá. Eles estão lá. Eu tenho um espaço ali com os vinis do Zappa. São até uma quantidade considerável. Mas, eu acho que eu localizo ele rapidamente ali. Então, é esse que eu pegaria. Não está na redoma, mas é um edifício zapiano ali. Praticamente, minha coleção toda do Zappa está lá. Menos os livros de Zappa que estão em outro lugar. Na minha ex-cozinha. Porque quem ouve Zappa não precisa de cozinha, que substitui por livro, disco. Não come, não vive. Só vive de música. É isso. É, mais ou menos. Mais ou menos isso. Eu nunca fui assim. Eu gosto muito de Zappa, mas eu sempre ouvi muitas outras coisas. Tudo bem. Mas eu queria livrar ele logo de cara. Ele já está garantido. Para as pessoas também perceberem o que vem pela frente. O local dele está muito bem, meio garantido. Quero saber um disco que você ainda não decidiu se você gosta ou se não gosta. Eu vou... Eu gosto mais de falar de bandas que eu gosto. Nunca gostei muito de esculachar bandas. A banda é sempre a banda predileta de alguém, né? Exato. Então, eu vou tentar responder até essas perguntas mais problemáticas falando de bandas que eu gosto. Então, eu vou e fazer uma autoprovocação. É quase um case manjado agora, mas o disco novo do Maras Volta, por exemplo, eu até curti, mas até curtir não é suficiente. Para dizer que gosta. É. Eu poderia colocá-lo nessa resposta por conta disso. Eu adoro os caras, gosto da dupla, gosto de tudo que os caras fizeram. ouvir praticamente todos os discos solo do Omar, ouvir o Antemask ao vivo. Acho demais. E entendo que eles tenham feito esse disco. Acho que tem bons momentos. O Omar é incrível. É demais ouvir o Cedric cantar em outros registros. Sim. Acho demais ouvir ele cantar em espanhol. Agora, tendo dito tudo isso, eu achei só ok. Não fiquei muito emocionado. Sim. E acho que... É possível, lógico, mas não acho que eu vá chegar daqui um, dois, cinco anos e falar, puta, que disco histórico, esse é o melhor disco da banda. É só um disco legal. Portanto, por eu gostar tanto assim da banda, eu vou colocá-los nessa resposta, mas com essa ressalva de que eu acho bacana, acho legal. Entendi ali o rolê e tal. Acho que tem umas músicas boas, tem umas que são mais ou menos, enfim. O mundo deu volta agora, porque estávamos comentando o bullying que as pessoas sofrem neste canal, e eu sofri um pouco de bullying nas últimas semanas, porque eu falei que eu gostei muito desse disco. Pois é, eu gostei do disco também. Só que eu entendo que ele é um disco meio que a versão supermercado do Mars Volta, né? Se você... Você chegou a ouvir os discos solo do Omar, são... Alguns dos registros tem ali uns pontos de contato ali, você saca alguma coisa. E também não acho que a banda tem que fazer sempre o mesmo disco, dá para entender essa opção ali, mas eu não acho que é tudo tão bem resolvido assim no álbum de modo geral, né? Posso mudar de ideia mais para frente, mas acho que é difícil que aconteça isso de falar, nossa, esse é um disco histórico e tal, mas é só um bom disco. Unanimemente não diremos que será o melhor da carreira deles. Não, né? Não dá para ser, mas tudo bem, também não precisa. Também não precisa. É só um disco bacana. Concordo. E um disco que seja recente e que te chamou muito a atenção. Cara, eu me surpreendo muito com bandas sempre. Estou sempre descobrindo bandas que eu adoro, estou sempre descobrindo meu disco predileto do mundo, da vida, daquela semana. Então, sei lá, ouvi muitos discos legais esse ano. Tem uma banda chamada Dreadnought, que é do Denver, de Denver, no Colorado, que é da Profound Lore, que é uma etiqueta canadense muito legal e tal. Eles fizeram um disco incrível nesse ano. E a Profound Lore também lançou um supergrupo bem interessante, chamado Bunuel, que é o cineasta, o nome da banda. Bunuel, Killers Like Us é o disco, Killers Like Us, acho que é esse o nome. É uma espécie de supergrupo ítalo-americano. São uns caras superimportantes do rock italiano, After Hours, e o teatro dele horrore, com o vocalista do Oxbowl, o Eugene. Então, é uma espécie de supergrupo estranho ali, e o disco é bem legal, bem interessante. Mas eu vou responder com uma banda de Oklahoma chamada Chatpile. Chatpile lançou o seu disco de estreia nesse ano, God's Country. É um discaço, sei lá, um noise rock muito malvado, meio sludge, assim, sei lá, um híbrido de I Hate God com Jesus Lizard, sabe, uma coisa meio ameaçadora. A capa é incrível, uma referência tipográfica ali ao metal extremo, apesar de que não é uma banda de metal extremo. E é um disco bem legal, bem invocado. Esses caras têm um single que é uma cover do Sepultura, que é Roots, Bloody Roots. Saiu há uns dois anos, se não me engano. E esse é o disco de estreia deles, é bem legal, vale a pena. E também me indicaram, meio no susto ali, acho que a gente estava conversando sobre Jesus Lizard, aí a pessoa falou, ah, então dá uma ouvida no disco dos caras que é incrível. E realmente eu gostei bastante. Chat Pile. Vou ter que ouvir. Fiquei muito interessada. Acho que vai agradar. Vai agradar. Se você gostava do bom e velho Jesus Lizard, acho que tem uns ecos ali daquela coisa meio ameaçadora ali do David Yehaw, aquele vocal meio... Que medo. É, gostei. Quero saber, essa eu estou muito curiosa para saber, mas eu sei que você já deve ter dito isso em outros lugares e passou batido por mim. Primeiro disco do Underground Nacional, o primeiro disco independente brasileiro que você ouviu. É, bom, eu comecei a colecionar discos ainda nos anos 70, né? Então, talvez eu substituísse um pouco esse Underground por Independente, porque naquele momento ali, um disco independente representava muito essa distância do mainstream para a produção quase artesanal. Acho que o primeiríssimo disco que eu ouvi, é uma coisa bem obscura também, é uma banda chamada Grupo Medusa, som instrumental brasileiro, foi a estreia de um selo dedicado aos sons instrumentais que chamava Som da Gente. Era uma coisa meio jazz rock, ou algo parecido. Ninguém conhecia dos meus amigos, isso foi mais legal. Eu ganhei de presente de uma pessoa que sabia que eu gostava de música, aí eu, só um cara que me falou, ah, isso aí é fusion, isso aí é mistura de jazz com não sei o quê, e eu, putz, caramba, será que é isso e tal? Mas a resposta vai ser outra, vai ser um disco de 1982, porque é mais importante para mim também, na verdade, que é o Singing Alone do Arnaldo Batista, aquele dos Mutantes, ele em 82 lançou esse que é o seu segundo disco solo, e é o disco que dá o pontapé na carreira do selo Baratos Afins, loja Baratos Afins, do bom e velho Calanca, ele começou o selo com o lançamento do Arnaldo Batista, esse disco tem todo um contexto ali, vale a pena as pessoas pesquisarem, que tem a ver com o acidente que ele teve, ele teve uma passagem pela Patrulha do Espaço, ele foi internado para resolver umas questões, caiu da janela, se machucou e tal, ficou em coma, e aí a negociação do disco foi feita entre a parceira dele na época e o Calanca enquanto ele estava em coma, as gravações já tinham acontecido e o disco sai um pouquinho depois, e é coisa de gênio mesmo, é um daqueles discos muito, muito emocionantes, e é ele sozinho, sem me alone, tem português e inglês, e sei lá, é meio fácil falar que ele é o nosso Cid Barrett e tal, tem esses pontos de contato, mas de fato esse disco você percebe ali que é o trabalho de alguém muito especial, enfim, é um misto de Cid Barrett e Daniel Johnston, enfim, saca, aquela coisa que só uma cabeça em muito movimento poderia produzir um lance daquele, então acho que esse é o meu primeiro disco independente mesmo, eu comecei a frequentar Baratos Afins também desde muito cedo e muitos dos discos independentes também vinham a partir de lojas, o Op-Bop lançou bastante coisa, e a Baratos Afins lançou bastante coisa, e esse é o disco que, como eu disse, deflagra a operação ali de lançamentos, então é Arnaldo Batista, Sing Alone, tive o prazer de conhecer, tirei foto e tal, entrevistei, fiz a pergunta da guitarra, ele tem um lance com as guitarras, Gibson e Fender, tem toda uma teoria esotérica talvez, e é uma daquelas típicas perguntas que eu falei, putz, eu vou ter que fazer essa pergunta porque eu preciso ouvir ele dar essa resposta, e ele foi queridíssimo e deu a resposta que eu esperava ouvir. Mas você também me deu a resposta que eu esperava ouvir, com o grupo Medusa, porque você falou, meus amigos não conheciam, era uma coisa obscura, era uma coisa que ninguém tinha, era aí que eu também queria chegar, porque se você já colecionava disco desde muito cedo, esse ainda foi o primeiro nesse aspecto de ninguém tem isso aqui. Sim, esse era diferente mesmo, porque, primeiro que era uma outra praia, não era bem rock, apesar de que a gente com ouvidos de quem ouvia rock naquela época, sei lá, Alice Cooper, etc, qualquer coisa não era rock. Mas eu queria achar que tinha alguma coisa de rock naquilo lá, porque era a minha predileção, mas eu também, enfim, fui aprendendo desde cedo que dava pra você se divertir com muitos outros tipos de som e tal, e de fato, esse é um disco muito interessante, é bem colecionável, tem um cara muito importante nesse grupo Medusa, que é um cara chamado Heraldo do Monte, que é violão, guitarra e bandolim, então tem muito dos sons brasileiros, mas tem essa coisa meio de difusão, com um tipo de jazz ali, por ser instrumental também, então foi, teve esse lance aí de eu mostrar pra umas pessoas, a gente dividia os discos e mostrava, e só um cara que manjava muito mesmo, que me falou, que me deu mais ou menos uma explicação do que se tratava. O que você está ouvindo é isso. Então eu fiz uma menção honrosa ao Medusa, mas vamos dizer Singin' Alone, é só truque, né? O dia que eu abri o precedente pra esse diretor aqui e ele mencionou dois discos, começou a acontecer esse tipo de coisa, e aí agora ficou assim, esse programa ficou assim, gente, é isso. Mas então eu quero saber agora o contrário, o disco mais recente, independente, underground, nacional, que você descobriu sozinho ou que alguém te mostrou? Cara, eu tenho ouvido muito um disco de uma banda, talvez você me ajude até com a pronúncia, porque eu não sei se eu sei pronunciar direito, uma banda de Brasília, que é um cara, na verdade, um artista, chamado Caio Lemos, que é uma banda chamada Bri, Bri, com dois i's, B-R-I-I, e tem um acento no primeiro i, Bri. Eu vou falar Bri. Então. Pois muito bem, essa banda lançou um disco nesse ano chamado Corpos Transparentes, que é uma loucura, certamente estará na minha lista de melhores discos do ano, dos sons brasileiros. Esse cara tem uma outra banda, que apesar de ser brasileira também, eu não sei se eu sei pronunciar, porque é Kataira, não sei se você já ouviu, com K, dois i's, mas claramente, Caio, você está brincando com a gente, com esses nomes aí. Ele tem essa banda que, enfim, também está mais associada a um certo tipo de black metal experimental, mas aí ele tem esse outro projeto, apesar de não gostar muito dessa palavra, que chama-se Bri, ele lançou um disco no ano passado chamado Sem Propósito, muito bom, mas esse Corpos Transparentes desse ano é uma coisa realmente fora da curva. Adoraria ver um vinil desse disco, digo isso porque só tem uma faixa, são 36 minutos e 36 segundos, e é algo consideravelmente ambicioso e muito bem resolvido. Ele é e talvez, sei lá, sempre será um disco de black metal atmosférico, experimental, de vanguarda, mas tem muito mais coisa ali nessa viagem de 36 minutos. Tem um piano lindíssimo que vai meio te colocando em umas situações muito inesperadas, de repente tem um pós-rock ali que parece uma trilha de filme, aí tem o piano, mas daí tem aquela voz que você fala, continua sendo um disco de metal extremo, e aí quando você menos percebe de novo, está rolando um drum and bass, drum and bass tipo patife, tipo Mark, também bass clássico. 36 minutos passando por tudo. Exatamente, mas é uma coisa orgânica e, repito, muito bem resolvida, mais um daqueles discos que só pode ter saído ali de uma tripe existencial, quase um fluxo de consciência ali, meio híbrido e tal, mas continua sendo um disco para você colocar na prateleira ali do metal extremo. E eu fiquei muito impressionado com o disco, Corpos Transparentes é o nome do disco, segundo então dessa banda Bri, que é Caio Lemos e mais alguns convidados, uma vocalista e mais algumas pessoas. É um piano incrível, enfim, quando a gente fala em black metal e fala em piano, sax, esse tipo de coisa, tem um monte de gente que já sai correndo, né? Daí entra, né, essa terminologia que facilita as coisas, que é o black metal atmosférico, experimental, experimental é o mais fácil de todos, né? Porque daí cabe um monte de coisa. Mas eu recomendo muito porque eu fiquei de cara com o disco, achei muito bacana. E eu adoro descobrir meio por acaso bandas assim, e essa foi uma que eu fui parar primeiro nesse Cataira e depois descobri esse outro projeto dele. Gostei e vou atrás. Estou muito curiosa. Quero muito um vinil. Atenção selos. Por favor, manifestem-se. Dá para fazer 18 minutos de cada lado. Dá para fazer 18 minutos de cada lado. Isso mesmo. 18 e 18 com 18 e 18. Ou faz um lado só, e o outro lado faz uma arte. Ele é assim, todos. Faz uma arte ali, dá uma arriscada. Selos, nos chamem. A gente também faz a produção para vocês. Pronto. Eu quero saber um disco que você ouve, mesmo sabendo que ele vai te deixar triste, vai te arrasar por dentro. Eu não sei nem por onde começar. Eu vou escolher, escolhi uma banda até recente, chamada Decembrists. Você deve se lembrar de uma banda de riporta. Folk, rock, indie rock, seja lá o que for isso, hoje em dia, ela é muito mais legal do que isso. Eles fizeram sucesso com um disco chamado King's Dead, que acho que é de 2011, 2011, 2012, que vendeu bastante, sei lá, meio milhão de cópias. Em 2018, eles lançaram esse disco ao Be Your Girl, que é, se não me engano, é o último de estúdio deles. Não tem nada depois disso, de álbum. E é um disco, também tem um pouco do imponderável e do inexplicável, né? Às vezes você ouve e pega de um determinado jeito e já era, né? E comigo esse disco pegou, assim, muito profundamente. Tem duas canções ali que elas se alternam, mas é... Acho que eu não ouvi nem uma vez sem chorar. Eu tenho até uma foto minha, que eu estava lá uma vez ouvindo, abrindo o berreiro, vi o telefone do lado, falei, tá, peguei e tirei a foto, mas não está muito boa, parece que eu estou rindo, então não tem muita graça. E... Cara, Colin Melloy, que é o líder da banda, é um cara muito talentoso, as letras são ótimas, são ótimas guitarras, backing vocals incríveis, adoro backing vocals, né? Backing vocals bem colocados fazem toda a diferença. E foi um disco, pelo que entendi, foi elaborado numa rebordosa política americana, na época daquele outro presidente lá do Topete e tal, e... apesar de não ser o disco político, ele tem uma vibe ali meio melancólico, emputecida, assim, sabe? Sim. Então tem umas coisas muito, muito bonitas, umas coisas muito tristes, mas também bem catártico, assim, sabe? Discão. Uma música que chama Everything is Awful. Então dá para você ter uma ideia do que vem pela frente, mas é um belo disco. Já vem no... Recomendo a audição, porque eu gostava da banda, mas esse disco, para mim, é alta prateleira, mas é aquilo lá, né? Às vezes... Nunca me pegou. Às vezes eu... Então, eu achava a banda ok só, até esse disco, daí eu falei, nossa, agora vou... Aí eu ouvi tudo de novo e tal, e esse continua sendo um grande disco, eu recomendo. E o antídoto? O que é que você ouve para levantar? Assim, sai da cama e já sai animado, alegre, o disco que te deixa muito para cima. Eu tinha feito nas minhas anotações, por enquanto ainda não precisei fazer uso deles. De olho aqui, que essa cola não teve uso. Estou adorando. Eu tinha pensado em vários. Tinha pensado em uma banda chamada Love and Rockets, que eu gosto muito, que são três quartos da banda Bauhaus, né? Tem uma outra banda inglesa chamada Flash for Lulo, que, enfim... Às vezes tem a ver com o período em que você ouviu e tal. Mas eu vou... Cara, eu vou responder com Chico Sainz, Nação Zumbi, da Lama ao Caos. Vocês estiveram com o Paulo André aqui recentemente, né? No falatório, né? E, pô, graças a ele, inclusive, eu tive a sorte, a oportunidade de acompanhar essa cena muito de perto e conhecer as pessoas e ver os shows e interagir ali de maneira bem próxima, inclusive do Chico e da Nação. E, cara, a vibe era das melhores naquele período ali. Os shows eram muito legais, as pessoas eram incríveis, era um momento de muita... euforia e de perspectivas futuras e tal. Então, esse período que leva ao disco eu estava lá muito presente e, para mim, evoca só coisa boa, assim, sabe? E, principalmente, eu só lembro do Chico sorrindo. Eu só lembro dele dando risada. Aquele olhar meio maroto que ele dava, assim, uma risadinha meio peculiar. Então, para mim, eu ouço esse disco e, transcendendo o aspecto das letras e tal, eu ouço o disco e, para mim, me dá uma certa alegria, assim, eu fico feliz. Também, apesar do, enfim, desenlace trágico e tal, depois, esse disco, ele cristaliza ali, para mim, um período muito legal e criativo de bandas legais e desse convívio com as bandas. Então, para mim, é um disco muito, muito alegre. Agora, ele ficou mais alegre para mim porque eu peguei tudo isso e coloquei junto do que eu já achava. Então, foi ótimo. Eu tenho mais um disco feliz. É um disco, para mim, é um disco muito feliz mesmo. Muito bom. Tenho muita curiosidade em saber um disco para uma pessoa, assim, eclética e nem as pessoas mais próximas de você imaginam que você escuta. Aquele que elas vão chegar e vão olhar e, nossa, esse disco na sua casa? Por incrível que pareça, essa é uma das perguntas que eu tenho mais dificuldade para responder. porque eu sempre ouvi muitas coisas diferentes e, então, acho que tem mais a ver com a percepção que os outros fazem. Dos terceiros, é. Exatamente. Quase sempre, essa percepção é meio equivocada, assim, porque vem, né, com informações limitadas, né? Tinha época que eu apresentei o Lado B há muitos anos, né? Então, tinha gente que achava que eu só ouvia aqueles sons do Lado B e tal, né? Tinha uma época nos 90 ainda eu entrava, por exemplo, numa loja mais ligada ao metal e as pessoas, ah, o que você está fazendo aqui? Não tem nada aqui para você. É, então, acho que tem mais a ver com essa percepção mesmo das pessoas. Tinha uma época que a galera achava que eu não ouvia nada de brasileiro, justamente porque MTV, clássicos e lá do B. Então, eu sempre ouvi coisas muito diferentes. Eu gosto de reggae, por exemplo, sei lá, o Cold Vein do Cannibal Ox, o Donuts do, sei lá, do J. Dila, que são discos de rap que são discos prediletos da minha vida, assim, sabe? Então, por isso que eu digo, eu tenho uma certa dificuldade em apontar alguma coisa, porque para mim vai soar, ah, do Zé Ramalho, sabe? Eu tenho um monte de discos do Zé Ramalho, eu ouço todas essas coisas. Então, eu vou transformar o fronte numa discoteca. Vamos colocar as luzes sequenciais correndo, o globo girando, e eu vou escolher, também não é uma surpresa para mim, mas é mais para destoar um pouco, né, do resto. Vou sugerir o disco do Giorgio Moroder. Não sei se você sabe quem é esse elemento. Ah, uma lenda, um produtor de origem italiana, muito associado a disco musical, o Eurodisco, e trabalhou com um monte de gente, multi-premiado, tem Oscar, etc, etc, mas é um cara que teve associado a Dona Summer, e aquele Eurodisco, aquela discoteca do meio dos anos 70. Ele foi o produtor do sucesso I Feel Love, da Dona Summer, que foi lançado em 77, e em 77, ele lança um disco chamado From Here to Eternity, que é maravilhoso, simplesmente incrível, visionário, discos, sintetizadores, mas visionário, você vai ouvir gêneros e subgêneros que vieram depois e beberam muito ali daquela fonte, e assumidamente, muita gente assumiu isso. Então, eu, e eu nesse período da discoteca, da segunda metade dos anos 70, eu gostava de ir, porque eu gostava de ouvir música nesses lugares. As pessoas iam pra dançar e pra ver as pessoas, isso acabava acontecendo, mas eu gostava de ir pra ouvir o som nessas casas que invariavelmente tinham sons incríveis, né? Alto pra caramba, puta qualidade, luzes, e cara, quando tocava Dona Summer, Sylvester, Giorgio, esse tipo de coisa, a galera ia loucura. Quando tocava o Le Freak, do Chic, sei lá, você tá no Banana Power, era uma casa clássica aqui de São Paulo, e tocava o Le Freak, do Chic, era que nem o melhor show do Hate Five Six, cara. É que nem o Obscene Extreme sem as boias de jacaré. A galera ia à loucura, a loucura. E eu adorava ouvir esses sons nesses lugares, né? Por isso, eu nunca fui, né, da tribo, ah, só vou ouvir tal tipo de som. Eu gostava de ouvir música, eu gostava de ouvir os sons. e só fazendo um adendo final, uma das primeiras bandas que eu ouvi, que eu fiquei chocado na vida, foi o Craftwork, Radioactivity. Em toda uma história, eu tava andando de skate com os amigos, ouvi numa casa abandonada, uns caras fazendo uma festa, e eu ouvi um som incrível saindo de lá. Eu subi no muro, chamei os caras, falei, o que é isso aí que tá tocando? Os caras mostraram o cassete, aí eu comprei esse cassete, daí também descobri os sons eletrônicos, bem garoto, no momento que eu tava ouvindo, sei lá, Alice Cooper e Black Sabbath, eu vi que tinha uns caras fazendo um som muito doido, e logo na sequência veio essa disco music clássica, orientada pelos teclados e tal, então eu fui fazendo essas conexões, então eu acabei curtindo a disco music por conta disso, teve um filão ali da disco music muito interessante. E o Bonnie M também eu poderia citar, mas fica para um outro episódio, Bonnie M, você lembra quem é? Não, tô só... Ma Baker, Ma Baker, sabe? Freeze a Ma Baker, put your hands in the air and give me a oil... Você sabe? Alguém me mostra depois, gente, por favor, essa eu quero... Essa é uma história louca, porque também é uma coisa de produtor, isso era muito muito frequente, assim, nesse tipo de som, né? Era sempre um produtor por trás do que acontecia, né? A Divine, por exemplo, depois foi fazer um som, era um cara chamado Bob Orlando, que fazia tudo. No caso do Bonnie M, era um alemão, chamado Frank, Frank, se não me engano, Faria, enfim. Ele chegou uma hora que começou a fazer tanto sucesso que ele falou, preciso arrumar uma banda. Nossa. Aí ele chamou um cara chamado Bobby Farrell, figuraça, que só dublava e dançava e umas backing vocals, mas era esse cara que fazia tudo no estúdio. Bonnie M vendeu, sei lá, 100 milhões de discos, foi um negócio gigantesco, mas tem essa peculiaridade, o cara não cantava, que encantava era o produtor, né? Esse eu queria ouvir. E Ma Baker, Dead Cool, Rivers of Babylon, você certamente já ouviu essas músicas, talvez não saiba quem é. Não, Rivers of Babylon eu sei, mas exatamente, não sei de quem é. Dead Cool, essas músicas foram enormes, foram gigantes, então isso quando tocava nas discotecas era uma loucura. Então, mas eu vou de Giorgio Moroder pra fazer a conexão italiana também. Vou ter que ouvir. From Here to Eternity é maravilhosa. Quero saber o disco de uma banda que voltou e te surpreendeu. Já sinto que você vai vir com uma surpresa positiva e não negativa. Estou com essa ideia assim na minha cabeça. Tá bom, é Gang Strong. Lembra-se dessa banda? É uma banda do estado de Nova York. Em 2008, eles lançaram um discasso chamado Board Up The House. Eles tocaram aqui nesse ano de 2008, se não me engano num Cool Metal Fest. Se eu não estiver enganado. Era uma espécie de grind com umas coisas eletrônicas bem, bem, bem áspero e loucão. E esse disco Board Up The House é incrível. Fiquei obcecado por ele na época. Comprei o vinil, ouvi pra caramba. E a banda encerrou atividades e voltou em 2021, 13 anos depois, com um disco chamado Dream Weapon que, para o desavisado, você já ouviu? Para o desavisado, parece outra banda, né? Se você nunca ouviu os primeiros discos e daí você bota para ouvir depois de ouvir esse último, você acha que são bandas diferentes. Meu caso. E foi muito interessante ver se... Tudo bem, passaram-se 13 anos, né? Óbvio que os caras não vão fazer o mesmo disco. E eu lembro que na primeira vez que eu ouvi, eu falei, nossa, que legal. Mas aí rolou aquele momento Mars Volta. Mas aí eu fui ouvindo mais e de fato é um belíssimo disco com pontos de contato aí com esse disco de 2008. Eu gosto mais do mais barulhento lá, o Boyd After House. Mas essa volta, 13 anos depois, fazendo um som de responsa, assim, como esse do Dream Weapon, eu fiquei bem surpreso. Relapse Records, né? É da Relapse, né? Então eu vou de Gangstron. Eu lembro que na época que eu estava ouvindo o disco, eu descobri que eles tinham tocado aqui há pouco tempo. É, eu estou aqui tentando assimilar a tristeza que eu estou sentindo. Tem imagens, tem imagens. E eu lembro que na época eu achei, na pesquisa eu vi um cartaz. Eu falei, caramba, os caras tocaram aqui? Como assim? E depois com o tempo eu achei, tem umas imagens deles tocando aí. Não sei que lugar é aquele, mas se não me engano é esse com o Metal Fast. Vamos torcer para eles voltarem agora. com esse disco novo, exatamente. É muito bom mesmo. Então vamos para momentos de partir o coração. Eu quero um disco que você esperou muito e quando ele finalmente saiu ele te desapontou muito. Assim, acabou com você. Olha, eu nunca tive muito isso da angústia do lançamento, assim, preciso ouvir antes que todo mundo, preciso ouvir agora no instante que saiu, preciso se ouvir uma hora depois, uma semana depois, para mim está tudo certo. Então vou voltar ao passado, mais jovem, talvez tivesse um pouco mais de expectativa e daí tem um episódio que contribuiu para isso. Em 1984, eu fui ver o ACDC, ACDC, a CDC, como preferir, no Monsters of Rock na Inglaterra, foi meu primeiro festival. Eu tinha 19 anos. Então estava muito na pilha de ver o ACDC. Gostava muito, faze bom Scott, gostava de Back in Black, For Those About To Rock, caramba, vou ver os caras. Começou o bullying agora, ó. Calma, vai piorar. Queria muito ver o ACDC, obviamente. E foi... E aí, assim, o dia 18 de agosto era o Monsters of Rock e o disco daquele ano, Flick of the Switch, foi lançado três dias antes, dia 15 de agosto. mas eu não peguei, evidentemente, né? Só peguei o single, que era o Nervous Shakedown. Não era de tudo ruim, principalmente considerando, né? Caramba, vou ver os caras, aí eu ouvi o single, o single veio com a data do show atrás, dia 18, não perca esse DC em Donington. Ah, eu falei, puta, que demais, que demais. Então o single passou meio batido, né? E aí teve o show com aquela saraivada de hits, uma loucura e tal. E aí algumas semanas depois eu finalmente peguei o tal do Flick of the Switch. E aí foi um daqueles casos de... Caramba, como é que os caras me fazem esse disco vindo da sequência, né? Do Back in Black e do For Those About the Rock depois daquele show. E é um disco que, não sei se é unânime, mas é praticamente unânime, não é um bom disco da banda. Eu não conheço ninguém que tenha esse disco como disco predileto. Acho que deve existir. Sempre existe. Tem o meu respeito, tudo certo. Mas não é um disco legal e eu me lembro que na época foi consideravelmente decepcionante considerando tudo isso que tinha acontecido. Tinha acabado de ver os caras, os caras tinham lançado dois discos incríveis e aí esse Flick of the Switch é bem mais fraquinho mesmo. Então considerando o período ali, a juventude e tal... Foi uma decepção. Foi uma decepção, né? Foi uma decepção. Eles fizeram discos muito legais depois, enfim, então... Não. Ah, esse de C é Bullying? Não, não. Bom Scott pode. Eu adorava. Bom Scott, sim. Os dois primeiros discos. Depois tem discos bons também. Depois eu não vou saber opinar. Só singles. Então ouve o Flick of the Switch. Para sedimentar o bullying. Para sedimentar meu bullying. Eu quero saber por um cara que estava no show do Frank Zappa duas vezes no mesmo dia e inclusive tem o disco. Difícil essa. Uma banda ou um artista que você conheceu pirou no disco. Enlouqueceu. Achou incrível. E aí descobriu que a banda já tinha acabado, que a pessoa já tinha falecido, que não vai ter mais daquilo. Muitos, né? Porque... Enfim. Voltando à coisa da cronologia, eu comecei a ouvir os sons dos anos 70. E, por exemplo, quando eu ouvi o Hendrix a primeira vez, ele já tinha morrido, né? E muitos desses caras, Janis Joplin já tinha morrido, Jim Morrison já tinha morrido. Então, é... Tem muito disso. Era mais normal não existir do que existir. É, teve muito disso, né? De começar a coleção já com os caras que não estavam mais aí, né? Mas tem uma banda mais recente chamada Angelic Process, que é uma dupla... Era uma dupla, né? Uma coisa meio... Meio Doom, meio Shoelgaze. Shoelgaze, tipo Justin Broderick e Ezo, sabe? Aquele tipo de Shoelgaze ali. Camadas de guitarra e tal. E esses caras lançaram um lindo disco em 2008 chamado Wayne Souls with Sand. E eu descobri essa banda só nesse disco e aí comecei a pesquisar e aí na pesquisa descobri que o líder da banda multi-instrumentista tinha acabado de morrer. Meio que tragicamente e tal. Ele teve um lance com a mão e teve que parar por um tempo. E aí, enfim... Aí a história terminou mal. E eu descobri isso... Descobri a banda e na pesquisa descobri que o cara tinha morrido há pouco tempo. E aí isso também trouxe uma carga para esse disco que é super... melancólico e triste e ao mesmo tempo muito pesado, muito pesado. umas guitarras incríveis. Então ele tem essa carga de tristeza mesmo e essas camadas de guitarra meio IESO assim também imprimem ali uma... Os vocais estão soterrados ali, né? Mas tem um... uma espécie de lamento ali de fundo que é muito impressionante. Então, Angelic Process acho que a galera do gótico gosta. Uma galera do... de certos metais aí mais extremos também curtem. É um disco lindão. Eles têm uma caixa. Eles tinham discos antes. Eu só ouvi os outros discos depois. E tem uma caixa chamada We All Die Laughing que é com toda a obra deles. Muito bom. Era Cris Anglos. Angelus era o nome do cara. Deprimente, mas... É meio triste, mas é lindo o disco. Que bom que ficou registrado, né? O disco de um super grupo que não teve nada de super. Uma das perguntas que mais gera tensão e polêmica neste programa. Porque existe gente que acredita que Audio Slave é bom. Cara, eu ia falar do Audio Slave, mas eu decidi mudar porque eu falei que eu prefiro só falar das bandas que eu gosto mesmo. Então... Então estamos o quê? Sedimentando a verdade dos corretos. Cara, o Audio Slave tem muito tipo de super grupo, né? Tem. Tem muitos tipos de super grupo. O Audio Slave é uma coisa muito específica dentro do universo super grupos, né? Que é praticamente uma banda com outro vocalista e tal. É um Lego. É um Lego e uma super massa. São dois brinquedos que não falam. Eu vou falar de uma outra banda que é um super grupo. Tem a ver com o Grunge. não deu muito certo e eu gosto muito. Que é o Eyes Adrift. Não sei se você se recorda, mas o Eyes Adrift era o Kurt Kirkwood dos Meat Puppets, que é uma banda que eu adoro. O Bud Gal, que era o batera do Sublime. É o tal de Chris Novozelich do Nirvana no baixo. Eu tenho que lembrar disso. Meat Puppets, o Nirvana e o Sublime. Sublime. É um super grupo. É um super grupo. É um super grupo. Não deu muito certo, acho que comercialmente, talvez nem artisticamente. Acho que nem eles curtiram tanto o disco. Mas aí tem aquela coisa, depende da tua relação com os integrantes. Com os integrantes, eu gosto tanto de Meat Puppets que eu consegui encontrar grandes canções ali. Porque eu acho o Kurt Kirkwood um cara meio subestimado, na verdade. não é um grande vocalista, mas tem uma assinatura ali na voz. E, cara, é um grande guitarrista. Então, eu gosto muito desse disco. Eu insisto em gostar desse disco do Isaac Drift. Acho que saiu faz uns bons 20 anos já, 2002. Tem a ver com o grunge, mas é tardio. Eu não consigo lembrar. Talvez a ligação com o Sublime me faria pescar isso mais rápido, mas eu não estou achando aqui nos arquivos. O Nirvana, o elemento Nirvana. O elemento Nirvana. É importante, mas para mim o que fez a diferença mesmo foi o Kurt Kirkwood dos Meat Puppets. De certa forma, o menos famoso, o elemento mais desconhecido. Infelizmente, eles provavelmente vão ficar muito famosos por serem aquela banda que tocou no acústico do Nirvana. Exatamente. Que é uma crueldade enorme. Exatamente. Eu gosto de polêmica. Polêmica é a minha parte predileta. Aí eu faço umas perguntas que são completamente subjetivas e não existem na vida real, mas eu faço elas mesmo assim. uma delas é qual é o disco mais superestimado da história? Ah, também tenho problemas para responder essa pergunta por conta do da história. Eu acho muito difícil cravar essas coisas. Exatamente. Tem que ter um drama e o drama está aí. Eu falei que eu preferia falar das bandas que eu gosto mais e tal. Mas também, para não ficar em cima do muro, vou falar de uma banda que foi muito importante para o programa Lado B, por exemplo, que é considerada aí, pelo menos o disco que eu vou falar, um dos grandes discos do período, mas, por exemplo, poderia falar qualquer disco da banda, mas eu vou falar do disco azul do Weezer, por exemplo. Olha! Me pegou! Eu acho muito superestimado. Eu achava a banda superestimada em si. Não acho ruim, entendo, acho bacana e tal. Tanto é que passei muito no Lado B, entrevistei a banda e tal, mas, se for para escolher uma superestimada e um disco, eu escolho o disco azul deles. Depois eu até peguei uma edição do Pinkerton legal, tem uns trechos do show do Reading que eu vi em 96 e tal, entrevistei a banda. Graças a eles, eu arrumei a confusão com o But Whole Surfers, mas isso fica para uma outra conversa. Mas eu vou de Weezer, então, só para não dizer também que eu não falo mal de ninguém. Até que... Não é nem falar mal, é uma... Exatamente. Eu acho bacana e tal, mas para mim nunca rolou. Basicamente é isso. Me pegou de surpresa, eu estava esperando outra banda. Isso aqui, qual banda? Você estava esperando? Falou em Lado B, eu me preparei para pegar esse pênalti, era Sonic Youth que estava vindo, assim, no meu colo. Ah, Sonic Youth é legal, cara. Eu ia saber que você não ia falar nada negativo. Sonic Youth eu ouvi também pela cronologia e tal, eu ouvi desde o começo da banda, acompanhei desde o começo e... Ah, nem se compara. Ó, Rivers como. Nem se compara. Ficou pesado para você. Inclusive o Weezer lançou um disco esse ano e não tem nada de bom. Ah, é? Ah, não sabia. Ano passado eles lançaram um disco muito fofinho, muito bom, no comecinho do ano. Dois anos? Dois discos em dois anos? Não, o Weezer lança uns três discos por ano. Ah, é? É, uma coisa meio King Gizzard, assim. Todo ano tem disco. Não sabia, não. Mas ano passado eles lançaram um disco de pandemia muito fofinho, muito bonitinho. Eu não tenho nada contra, mas eu queria colocá-los desse texto. Ele é de fevereiro de 2001 e tem umas maquininhas, assim, uma capa muito bonita, não vou lembrar o nome, mas o desse ano... Tinha os clipes legais, na época da TV e tal, os clipes eram bons e tal. Não deu. Clipe é clipe, né? Clipe é outra coisa. É. Eu quero agora o contrário. O disco mais subestimado da história. Não necessariamente porque as pessoas odeiam, mas ele meio que passou batido e você acha que ele é uma joinha. Olha só. Não sei se a gente vai precisar desdobrar a conversa pra falar daqueles artistas que estão com o filme meio queimado ou não. Lá na frente temos isso. É... Ali na frente. Enfim, eu fiz um livro recentemente chamado 84, que tem a ver com o ano de 84, que eu morei lá e tal, na Inglaterra. E aí revisitei muitos dos discos que eu ouvia no período e das coisas que eu vi e tal. E eu já sabia disso, mas eu... Só me confirmou mais ainda que o primeiro disco solo do Roger Waters... Ele tinha um disco antes, que era uma trilha de documentário e tal, que era ele e mais um cara. Mas o primeiro solo dele é um disco chamado The Pros and Cons of Hitchhiking. Lançado em 84, com uma super banda e esse disco é um disco incrível. É muito provavelmente uma das melhores coisas que ele fez na carreira. E o que é mais louco é que tem mais um artista polêmico nessa formação, que é o Eric Clapton. O Eric Clapton é o guitarrista dessa banda que o Roger Waters formou para compor esse disco. O disco é um disco conceitual, tem a ver com o sonho, você acompanha hora a hora os acontecimentos. Se você ouve de fone, é uma viagem incrível, porque você tem galho quebrando, vozes diferentes passando pelo fone, porta de carro batendo, tudo tem a ver com essa narrativa. E eu vi o show de lançamento desse disco e foi uma coisa realmente incrível, porque a cozinha era ele, no baixo, destruindo o baixo. E um batera chamado Andy Neumark, que tocou com Sly and the Family Stone, Roxy Music, John Lennon, monstro. E o Eric Clapton, ele, com esse disco, ele comete um dos seus melhores discos. A vantagem é que não era um disco dele. A vantagem é que ele estava só de convidado, tipo, meu, faz o que você quiser fazer aí. E o cara simplesmente apavora. Então é um disco que é pouco lembrado. Quando as pessoas falam de disco solo, o Roger Waters lembram sempre de um disco chamado Amused to Death, que vem uns dois discos depois. Mas eu recomendo uma audição desse Pros and Cons of Hitchhiking, de fone, de preferência, porque tem grandes momentos e acho que ele está cantando como nunca. O Pink Floyd encerraria atividades no ano seguinte, 85. Pelo menos a parceria dele com o Gilmore. E esse ano de 84, teve o disco dos dois. O Gilmore lançou o disco solo dele no começo do ano e o Roger Waters lançou esse Pros and Cons na metade de 84. E, mas é um discasso. Então eu recomendo, eu acho subestimado, porque pouca gente lembra desse disco, na verdade. Sim. E eu recomendo. E tem dois artistas que, enfim, ultimamente não estão com cartazes, brilhantes, porque o Eric Clapton, nesse ano de 84, eu vi um show do Bob Dylan e o Clapton tocou guitarra no final e tal. E na resenha do show, os caras falam, ah, o Clapton está tendo a oportunidade de se redimir das besteiras que ele andou falando. Nossa, gente. Então o Clapton já vinha falando algumas besteiras. Imagina isso. Desde há muito tempo. E as do Roger Waters eu nem lembro hoje em dia também. Mas como é um disco de 84, então acho que vale a pena dar movida. Quem não conhece vai se surpreender. E quem gosta de Pink Floyd, esse tipo de coisa. Interessante. Para quem gosta. Muito bem interessante. Sempre. Sempre para quem gosta. Não, mas é sempre uma boa dica. É que é surpreendente. É surpreendente. Ouça de fone e... E acho que nesse caso, o fone faz muita diferença. Tem muitos detalhes, muitas coisinhas. E o lance das vozes, principalmente, assim. Então você tem ele, o Roger Waters, com a voz limpa, aqui, suspirando umas coisas, e ele desesperado, com aquele vozeirão que você ouve ali no Final Cut e tal, no The Wall. É muito bacana. É um belo disco. Conceito. Conceito. Disco conceitual. Falei que tinha feito disco conceitual? Isso aí. Conceito. É um disco independente, underground nacional, que você quer aproveitar para levantar a plaquinha, divulgar. Eu vou sugerir uma banda da Paraíba, João Pessoa. Uma banda chamada Papangu. Opa. O diretor já está pulando aqui. Levantou a mão. É um bom sinal. A molecada, a molecada, porque são jovens, com todo respeito, molecada doida, né? Prog. Eles se dizem discípulos de uma banda chamada Magma, que é um prog francês, quase que autoral, né? Prog torto, meio híbrido, com jazz e tal. E esses caras lançaram um disco no ano passado, chamado Holoceno, que é incrível. Incrível. E nesse ano tem um EP que se chama Água Branca. Mas esse Holoceno é realmente um disco surpreendente. E o que é mais doido é que tem um batera gringo que toca com eles, acho que remotamente, só pelo que eu entendi. Tem um cara chamado Thorsten Loftus, que é uma fera noroeguesa, que toca com uns caras muito bons. Toca com Shining. Não é o Shining sueco, é o Shining norueguês. E toca com Elephant Nine, que também é outra banda da pesada. E esse é o batera desses caras. Então eu fiquei meio de cara, assim, quando eu ouvi. É um disco incrível. Tem umas versões em vinil, agora que eu ouvi outro dia colorido e tal. Azul, violeta, enfim. Então é... Papangu na cabeça. E fiquei feliz que rolou uma comemoração aqui, porque... Caramba! Tô louco pra ver. Não sei se já fizeram shows. Eu não procurei, não achei nada de show, não, né? E... Só gravou de lá mesmo, da Noruega, né? Tem que trazer pra tocar aqui, cara. Pô, caramba! Demais o som, né? E foi mais uma dessas descobertas, fui meio parar ali por acaso. Eu falei, ah, não é possível que os caras tenham feito um disco assim, né? E a capa é... É tudo legal. A capa é legal. E tem mais gente envolvida, mais gringos envolvidos, né? Na produção James Plotkin, acho. Mixagem. É caprichadíssimo, caprichadíssimo e muito surpreendente pelo tipo de som que eles fazem e tal. Papangu. Holoceno. Ouçam. Mais uma pergunta sem nenhuma base empírica. Disco que você mais ouviu na vida. Bom, vamos lá. Eu vou ter que fazer uma menção honrosa por conta da cronologia e o tempo e comecei a ouvir Garoto e tal, mas esse é um que eu ouvi ao longo das décadas e ouço ainda, que é um disco chamado Demons and Wizards do... Uriah Heep. Não ia saber. Estava só esperando alguém soprar pra mim. Hard rock inglês dos 70, classicaço, nem vou falar muito, porque, enfim, é lindo demais. É um dos daqueles que veio com você década por década. Década por década, emociona ainda hoje, e é demais. Menção honrosa. Eu vou responder com os But Whole Surfers. o Haraway to Stephen, disco que eles lançaram no final dos 80, 88, se não me engano, acho que deve ter sido o disco que eu mais ouvi, mas fiquei louco. Eu adoro esse nome. Por conta do But Whole Surfers, ou o Haraway to Stephen, os dois. Os dois me estavam falando do disco. Cara, eu era já obcecado pela banda, gostava muito rock psicodélico, da melhor tradição ali do Texas, 13 Floor Elevators, Moving Sidewalks, Douglas Quintet, mas passando por um certo tipo de hardcore e novas drogas. Sim. E aí, quando eles lançaram o Haraway to Stephen, eu fiquei chocado, porque não era nem a desconstrução do que eles tinham fazendo, era um derretimento mesmo de tudo que eles já tinham feito. É um disco, para mim, continua sendo incompreensível no melhor sentido. Apesar da barulheira tem momentos lindos, o Gibby Haines é um grande vocalista, as pessoas acho que ainda não perceberam isso. E eu acho um disco incrível. Então, e eu ouvi proporcionalmente, acho que foi dos discos que eu mais ouvi na vida. Porque eu queria tentar entender aquilo lá. O que está acontecendo? E não entender foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu continuo, sei lá, continuo não entendendo e achando um disco incrível. Depois eles fizeram outros grandes discos, depois tem os discos de grande gravadora e tal. Tem discos, tem gente que considera clássicos alguns anteriores ainda, mas para mim esse é o disco da virada mesmo. Tipo, loucura total no estilo dos But Whole Surfers. Pois consegui vê-los ao vivo e tal, umas vezes. Tive um desentendimento com eles, mas... Eu conto o outro dia, cara. Está cheio de bonus track. Não, não, é por causa do Wizard e tal, mas é meio longa a história e eu conto em off depois. Está vendo, ó? Vocês não vão poder... E chama para o falatório um dia. É, a gente vai ter que ter Bem que esse aqui já virou um falatório. A gente vai ter que ter um falatório. Fofocas do rock. Esse é o falatório que a gente quer. Você tinha mencionado antes, quando você foi falar do Eric Clapton e... Do Roger Waters. Do Roger Waters a questão de, de repente, não separar o artista da obra ou separar... Tem muito caminho para isso. É, a gente está chegando em uma pergunta que pode ir por esse caminho que é um disco que perdeu o brilho. Porque ele pode perder o brilho justamente por esse elemento ou ele pode perder o brilho porque você cresce e passa a ter novas referências, volta naquilo lá e pensa, nossa, era só isso. Eu apliquei um truque nessa. Eu vou aplicar um truque. Isso aí que você falou faz todo sentido, né? A coisa de perder o brilho porque... A coisa de falar besteira ou fazer besteiras e tal é... É difícil você puxar a capivara de todo mundo que você vai ouvir, não, vou ouvir tal banda, não, preciso saber se o cara já tirou uma foto com... E se soubermos não vamos ouvir mais nada. Não, é complicado. Então eu usei o Perdeu o Brilho para falar de um outro disco que é o disco do The Doors chamado Other Voices. Esse é o primeiro disco, o primeiro de dois discos sem o Jim Morrison. Tem esse Other Voices e tem um chamado Full Circle. O problema desse Other Voices é o timing. O timing é muito problemático. Então é mais ou menos assim. Em dezembro de 70 e janeiro de 71 eles gravam O LA Woman. Ok. Classicão, absoluto, que sai em abril de 71. Ele morre em julho de 71. E o disco Other Voices sai em outubro de 71. Ô gente. Other Voices literalmente porque o Ray Manzarek e o Rob Krieger tecladista e guitarrista assumem os vocais. Até aí legítimo porque eles que compuseram as músicas. Agora o detalhe é que as músicas foram compostas para o Jim Morrison cantar porque esperavam que ele voltasse para cantar. Só que ele ficou na banheira. Ficou na banheira. Em Paris. E aí como eles já tinham começado as gravações eles assumiram os vocais e terminaram o disco e lançaram o disco três meses depois dele morrer. Então não dá nem para dizer que é um disco ruim porque os caras são muito bons e tal mas o timing é muito problemático. Daí que o brilho a voz macrocosmicamente não está lá, né? Então eu escolhi essa perda de brilho por conta disso. se eles tivessem esperado um pouco talvez está aí o Alice in Chains também para provar que não tem não daria para substituir no caso deles não era nem substituição eles que assumiram e tal e estavam fazendo fizeram um bom trabalho mas o timing é muito problemático eles tinham acabado de lançar o disco tinha acabado de morrer e aí sai o disco logo na sequência então é e falta o brilho mesmo apesar dos vocais serem legais mas porra, né? Tinha que ter esperado um pouco mais, né? E aquelas músicas foram compostas para ele cantar, né? Então também tem esse detalhe, né? Então eu apliquei esse truque aí É, mas é um bom truque Ah O nome do disco em português é Vamos Aí Já estamos aqui Other Voices não é nem ruim o disco tem bons momentos Vamos aí É Foi um bom truque Foi um bom truque Gostei Gostei Boa Essa pergunta vai ficar um pouco parecida com a pergunta dos seus amigos das pessoas acharem surpreendente algo que você escuta mas eu ainda acho que você consegue pinçar alguma coisa que seja o disco que mais distoa da sua coleção Olha só vou tentar fazer a versão enxuta da história Ok Eu tenho um disco de 10 polegadas É um acetato na verdade 10 polegadas Picture Do ano de 1949 Tem certeza que você não quer levar esse quando a casa pega fogo? Tem Tem Esse é mais uma coisa peculiar mesmo Esse disco ele foi é um cara chamado Paul Robson Esse cara foi um Renaissance man cantor ator jogador de futebol ativista das causas sociais etc anos 20 30 40 por aí E quando vocalista ele fazia uma coisa meio spiritual blues esse tipo de coisa Esse disco chama-se Canto para a Liberdade em francês É um picture que foi distribuído gratuitamente numa conferência conferência para a paz alguma coisa assim em Paris no ano de 1949 Então só nunca consegui descobrir quantos discos são quantos foram feitos Sim E ele vinha num envelope marrom tipo de jornal e tal disco dentro e algumas pessoas ganharam Seria só um disco bizarro dos anos 40 e tal se não fosse pela ilustração oficial autorizada com assinatura do Picasso Tchau gente Acabou o programa eu vou embora Pois é cara Era uma ilustração do Picasso que aparentemente ele fez no ano anterior para uma dessas feiras também de Expoção Universal Exatamente 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 E aí utilizaram com a autorização dele as imagens é uma pomba branca com assinatura e tal para fazer esse picture disc Já um picture disc em 49 é um treco muito estranho Exatamente Já é fora do normal E aí é uma coisa oficial autorizada Então obviamente é o mais perto que eu vou chegar de um Pablo original ou pelo menos autorizado em casa E eu ganhei esse disco de uma pessoa há muitos anos Ah você vai gostar disso aqui e tal E ele está emoldurado Eu nunca tirei da moldura Ele está lá Eu nunca ouvi ele Sim Ele A cópia ele E ele está em outro lugar até Porque depois com o tempo só eu fui descobrindo Eu demorei muito tempo para descobrir o que era O que era Depois que eu fui pegando esses detalhes e tal De vez em quando aparece uns assim para vender É meio caro e tal Por conta disso Por conta do lance de ser um Picasso oficial É um produto oficial Sim Do Picasso em tiragem super limitada que não foi comercializado E um foi parar lá em casa De um jeito meio assim Ah toma De presente e tal Então é É isso aí Se você tiver Acho que dá para achar as imagens Eu espero Eu ia ter esse De história Da minha e tal De história das coleções E eu lembro que eu demorei muito para descobrir Essas informações E quando eu descobri Eu fiquei meio Caramba meu E o cara me deu O disco de presente Enfim E está lá Nunca tirei nem da moldura Nem nada Antes estava disposto Agora está a guardar Olha só Eu achei A última vez que eu pesquisei Eu achei um cara Vendendo com envelope O meu não tem envelope O meu tem moldurado Eu achei Era 400 e poucos dólares A primeira vez que eu pesquisei Era tipo Eu tinha achado um por 900 Alguma coisa assim Aí a última vez que eu pesquisei Tinha um cara Não me lembro se era na França mesmo Ele tinha um Segundo ele em ótimo estado Com envelope Para colecionador O envelope Faz toda a diferença Esse aí vale Mas Para mim Obviamente É o que mais distou ali Porque Por conta disso aí Essa você não esperava Não Essa me pegou Acabou comigo Eu achando o máximo Que o Igor Cavalera Fala que o disco Que mais distou Da coleção dele É o do Palhaço Bozo Que um dia ele viu E ele Ah, vou comprar Não tem o disco do Bozo E eu estava achando assim Que era A resposta Não Não, não Agora não Eu não tenho disco do Bozo É Último disco Que você obrigou Alguém a ouvir Falou Senta aqui Você vai ouvir isso aqui Até o final É muito bom É Eu tento Há muito tempo Que eu tento Se eu insisto Para alguém ouvir Tem que ser uma coisa Direcionada Que eu sei Ou imagino Que tem a ver Com a pessoa Com o gosto Já Porque senão É complicado Porque senão Tem a expectativa Às vezes você gosta Para caramba De uma coisa E aí você espera Que a pessoa goste Tanto quanto você Quando a gente Cresce A gente para de fazer isso Hoje em dia Hoje em dia Eu só recomendo Se é alguma coisa Muito pontual Mas teve um Que eu recomendei Há pouco tempo Uma banda Chamada Iludium Iludium Você gosta da Emma Ruth Gosta da Sei lá Da Cris Da Cris Esfandiari Lá Do King Woman Você ouviu King Woman É muito bom Garotas poderosas E de vozes Assustadoras E tal Esse Iludium É por esse caminho É uma menina Chama da Chantel Chantel Amundson Amundson Nome nórdico Mas é da Califórnia E é um disco Lindíssimo Nessa linha Da Emma Ruth Assim que explora As dinâmicas Da voz A voz limpa E de repente Explosões Assustadoras E muito catárticas Eu recomendei Há pouco tempo O disco Chama Ash of the Womb É do ano passado Mas eu ouço direto E eu recomendei Há pouco tempo Você vai gostar Pra caramba Vamos ouvir Aí Tem pessoa Botou E eu só esperando Aí rolou Ah legal Mas e eu E rolou Rolou imediatamente Assim a mudança De assunto Acabou Aí eu falei Tá vendo Aí eu pensei Tá vendo Melhor não recomendo Essas coisas Deixa quieto Porque Mas eu fui certeiro Eu falei Ah vai gostar pra caramba Porque tem umas As catarses ali E putz Não rolou Não rolou Parecido com O Jairo Guedes Falou uma história Assim parecida Do Peace of Mind Do Iron Maiden Iron Maiden Eu também não sei Eu tava conversando Ele falou que gostava Desse disco E que pouca gente Sim Pouca gente gosta Nesse nível E aí eu passei Por uma situação Igual Assim Sei lá Acho que quando saiu O Novo do Meio Ele tava conversando Ali com os amigos Especialistas E tal Daí eu Falei Eu gosto do Peace of Mind Gosto mesmo Falei Pô Peace of Mind é legal E aí rolou um Ah Legal Mas viu Completamente ignorado Então tá bom Sua opinião é nula Eu acho demais O Peace of Mind Que bacana Hoje em dia O melhor jeito De indicar disco É ouvir o disco E falar Nossa Me lembra tal pessoa Se não acontecer de primeira Nem indique É Eu tento ir recomendando E tal Mas tem que ser bem pontual Se não não vai Vamos partir o coração Mais um pouquinho Pior disco Da sua banda favorita E agora é problema Outra pergunta Sem resultados absolutos Porém Eu vou fazer Mais uma provocação Para mim mesmo E para alguns amigos Evidentemente Eu vou falar do Zappa De novo então Porque Enfim É um cara que eu ouvi muito Gosto bastante e tal E Vou dar uma Invertida assim Mais ou menos Da pergunta Mas Muita gente me pergunta Ah Como eu começo A ouvir Zappa Me indica uns legais Para começar Ok Eu vou indicar Qual não usar No começo Não começar por aqui E vou indicar Um Descaço Na verdade Que é o disco Que deu Grammy Para ele Um disco muito interessante Algo visionário Até Que é o Jazz From Hell Que é um disco Ali de 86 O CD é de 87 Ele ganhou Grammy Em 88 De performance Instrumental Algum daqueles nomes Lá do Grammy Mas é um disco Feito à base Do Sim Clavier Sintetizador E Porque era um Esse tipo de sintetizador Era capaz de dar vazão A né A música complexa Que ele ouvia Na cabeça dele E tal Então é um Um Zappa muito diferente Assim É um Zappa Que você Preferencialmente Tem que chegar nele Tá Depois de ouvir Outras coisas Se você começar Por esse Você pode ter Uma impressão Muito errada Do artista Que aliás É um cara Que sempre Não diria sofreu Mas com o Zappa Sempre teve muito isso De ah Não ouvi Mas também não gosta Não ouvi Não gostei Não ouvi Não gostei E no caso Do Zappa Tem alguns discos Que são assim Eu já vi Muita gente Falar Ah eu ouvi 200 motéis 200 motéis Que é uma trilha de filme Ai não gostei Tudo bem É uma trilha de filme Tem todo um contexto Estranho ali Para você sacar Se você Ouvir o Zappa Não digo desde o começo E tal Mas se você Passou ali Pelas décadas Deu uma sacada Qual é Ele chega Nesses outros discos Tudo bem Mas começar por eles É problemático Então apesar de eu achar Um disco super interessante O Jazz from Hell É o que eu indico Para não começar A ouvir Frank Zappa E essa foi A campalhota lógica Para dizer Que é o pior disco dele Não, não, não Eu não falei isso Mas tudo bem Eu não falei isso Entendi Tem uns amigos Que vão desaprovar Essa colocação Mas eu prefiro começar Por outros discos Evidentemente E sugiro que comecem Acho legal Se cai na sua mão E você ouve Sim Aí acho o melhor jeito De começar Mas eu evitaria Começar por esses Mais complexos É É que quando artistas Têm discografias Muito amplas Começa a ficar difícil Indicar No caso dele Sei lá Em vida Ele deixou Cinquenta e poucos discos Aí, né Então Hoje são mais de cem Então Dá para começar Por muitas coisas legais E de quase Qualquer década Dá para começar Ali pelos sessenta Pelos setenta Pelos oitenta A questão não é essa A questão é a forma Mesmo Sim É É muita coisa Vamos para a ficção científica Sério? Claro Eu quero saber que disco Você apaga da memória Para ter a experiência De ouvir de novo Pela primeira vez E você vai ter dois caminhos Você apaga ele hoje Para ouvir ele hoje Com todas as referências Que você tem Ou você aperta A alavanca lá De voltar no tempo E viver aquela experiência Pela primeira vez de novo Um híbrido Um híbrido dos dois Se me permite uma extravagância Uma banda extravagante Na ficção científica Vale tudo, gente Foi assim que escreveram Matrix Cara, olha só Tem uma banda Que eu gosto muito Chamada Virgin Prunes Prunes Ameixa seca, né? É uma banda irlandesa De Dublin Banda de um cara Chamado Gavin Friday Nesse ano O disco de estreia deles Completa 40 anos Chama If I Die, I Die Eu ouvi esse disco Em 83 Um ano depois dele sair E é um disco Que também me acompanha Desde então Sei lá 39 anos Ouvindo esse disco Continua sendo Um dos meus discos prediletos Uma coisa peculiar Na história dessa banda Essa banda é uma banda De arte punk Completamente maluca Surrealista De performances Quase agressivas E de confronto Com o público O mais parecido Que tinha com eles Na época Era o Birthday Party Do Nick Cave Aliás, juntas Foram banidas Da TV irlandesa Gosto assim E era um lance Muito diferente mesmo Mas a peculiaridade É que Toda essa turma Do Virgin Bruins Veio da periferia De Dublin Todos amigos De uma outra banda Que surgiria ali A partir da turma deles U2 E não tem nada mais Bizarro pra mim Considerar essa turma E a trajetória Das duas bandas Sim Uma Gigante E tal E uma outra Muito, muito Cultuada E obscura E muito respeitada Por todas as partes Inclusive São amigos de infância E tal O irmão do The Edge Chegou a tocar Na primeira formação Do Virgin Bruins Então eram todos amigos De escola E tal Mas o Virgin Bruins Trilhou um outro caminho Muito Uma coisa meio cabaré Meio poesia maldita E... Mas Essa galera passou pelo punk Né? Passou pelo punk E pelo arte rock E pelas performances Então É... Cara, é uma banda Surreal Eles deixaram uns Cinco discos Tem disco ao vivo O Gavin Friday Depois Teve uma boa carreira solo Tinha clipe dele No lado B Ele fez muita trilha de filme É... O Jim Sheridan Sabe? Em Nome do Pai Com Daniel Day-Lewis Então Ele trabalhou muito Com o Jim Sheridan Ele ganhou uma grana O Gavin Friday Porque ele emplacou Uma música No Romeo e Julieta Do DiCaprio Sim, do Bas Lurman Eu tenho essa trilha É uma música Angel Angel, pode ser? Pode Uma das principais músicas Da trilha É do Gavin Friday Esse cara é um cara Bem importante Mas a pré-história dele É curiosa Com essa banda E Virgin Prunes Eu... Teve uma época Da minha vida Que eu fazia Umas pesquisas pessoais Ali com coisas Da Irlanda, né? Fui algumas vezes Pra lá Entrevistar uns caras Do Ira e tal E... Mas eu fui atrás dele Fui atrás do Gavin Friday Entrevistei Fiquei camarada Depois visitei Umas outras vezes Me convidou pra ir No estúdio e tal E... Figura muito interessante 40 anos Esse ano Tem uma edição linda Sendo lançada Então eu vou Com um dos meus discos Prediletos Que é um disco Chamado If I Die I Die Gostaria de voltar Pra aquele ano De 83 E ouvir de novo Que eu tava na Itália Nesse ano E aí Conheci uns caras Que manjavam pra caramba Os caras tinham visto Todo mundo E tal E aí eles falavam Dessa banda Com um certo ar solene Assim, sabe? Pô, tá verdinho pro mundo Caramba Isso aqui é sério E tal E aí eu entrei em umas, né? Foi junto Mais uma obsessão Da época, né? Então eu gostaria De voltar pra aquele momento Mas gostaria de apagar E ouvir agora Porque eu ouvi Há pouco tempo o disco Quando eu vi Que ia sair a edição De 40 anos E é muito doido Continua bem doido É bem fora da casinha E o mais legal é isso Saber que eles eram Brothers de infância Do YouTube Pois é Fiquei impressionada Não era uma informação Que eu tinha O YouTube Vem de uma Periferia Casca grossa Ali de Dublin Isso eu sabia Mas Superficialmente E quem produziu Esse If I Die Desculpa que eu me lembrei agora É um cara chamado Colin Newman De uma banda importante Chamada Wire Banda lá do Punk inglês e tal Enfim Era meio diferente Da turma Mas Tá ali Buzz Coffs Wire Essa galera Ainda na ficção científica E o disco que você apaga Da história Só pra ver O fogo no parquinho Pra mudar o rumo da música Ou porque você é egoísta E não quer que ninguém ouça Que é apagar da história Pelo bem da humanidade Cara, eu vou Aplicar mais um truque Falar de uma banda que eu gosto E eu vou apagar um disco Que ele é meio autoapagado já Tá Já sei que você vai ser Benevolente com a banda E vai limpar a discografia dela Ah, sim, né Sabia Eu vou falar do Cut The Crap Do Clash Tá Que é o último disco, né Sem É quase só o Joe Sturman Sem ninguém Não, possível não estar lá ainda Mas aparentemente Ele não está na mixagem final E tal Enfim O Nick Jones e o Topper Hatton Não estão mais na banda E o Bernard Rhodes O empresário Fez tudo Atrapalhou geral Ficou enchendo o saco Muitos problemas de advogado E tal A produção é horrível As músicas não são boas Sei lá This is England É o single É ok E tal Mas justamente por vir, né De onde veio E... Não é um disco legal Se alguém chegasse pra mim E falasse Putz, meu A Maia apagou o Cut The Crap da história Ou melhor, assim A Maia apagou um disco do Clash da história Eu ia ficar preocupado Tá Se falasse, ó Ela apagou o Cut The Crap Paciência Beleza Não tem problema Tudo bem Porque ele é um disco meio apagado Apesar de que tem defensores Tem um jornalista italiano Que fez um livro sobre o disco Para tentar defendê-lo Caramba, gente E... Então, em sintonia, né Com essa ideia de falar bem das bandas Eu vou... Clash é demais, né Eu tirei uma foto com o Joe Strummer Uma vez Que eu não tenho Ah, não Não tenho É um amigo Muito amigo Não me deu Até hoje Provavelmente nunca vai me dar E... Mas eu apagaria o Cut The Crap Porque eu... Não recentemente Mas eu ouvia E aí, há um tempo atrás Tentando Falei... Sim E, pô, não é legal Não é legal Não rola Não rolou A banda vai fazer Uma turnê Comemorativa Aquelas Para tocar Aquele disco na íntegra Só que as bandas Só tocam na íntegra Aqueles discos que... Tipo, hit, né O disco que vendeu O disco que é o que tem Ana Júlia Aquele disco, assim Eu vi muitos shows Dos Los Hermanos Olha, olha só Eu não tive esse desprazer Não Mas, voltando A nossa pergunta Bullying Bullying Olha o bullying Bullying É... Mas não é esse que você quer ver Você não quer ver o disco dos hits Você quer ter a chance de ir Na turnê comemorativa De um disco Que eles não tocam Nenhuma música ao vivo Assim, é aquele esquecidão Mas que você gosta Olha, eu... Em 2015 Eu realizei o sonho De ver uma banda Que eu sempre gostei muito E acompanhei Nunca tinha visto Que é o Swans Barulhentíssimo Uma coisa de louco E eu... Enfim, acompanhei os caras Praticamente desde o começo E então eu gostaria De... Teve um disco Que foi a... A virada de chave Pra mim Que foi o Children of God Que é um disco Que eles lançaram Em 87, acho 88 Final dos 80 Ali Um disco duplo Com a formação clássica Ali A Jarbo Norman West Drag e tal Mas é o disco Já que propõe Quase uma transição Ali Daqueles primeiros discos Ultra agressivos Horríveis No bom sentido Pra um som Que eles fariam depois E... Alguma espécie de É quase um... Em alguns momentos É quase um Black Sabbath Em 16 rotações Por minuto Assim, sabe E eu lembro que eu fiquei De cara com esse disco E foi um disco Da transformação Pra mim Era um período Em que eu estava Ouvindo muito Essas bandas Sonic Youth E Live Scope O Pussy Galore Dinosaur Jr O Battle Surfer Eram os gigantes De um certo Hardcore É engraçado Que todas essas bandas Eram chamadas Meio de hardcore E eram muito diferentes Entre si E hardcore Às vezes a gente Pensa em outro Tipo de som No caso do Swans Era isso Era um blues Um folk Ali Que saia da cabeça Lá do Michael Girard Lá E seus problemas Mas esse disco Children of God Pra mim É... É revolucionário Na minha percepção Ali Da história Da banda E eu vi ali Em 2015 E eles já Não faziam Pelo menos Nos shows que eu vi No show que eu vi Ali Era mais concentrado Nessa fase Século XXI Deles Ali E que foi Uma coisa linda Foi o show Mais alto E barulhento Que eu ouvi Na vida Assim A gente tava falando De shows barulhentos Fisicamente Eu tinha visto Um My Bloody Valentine Nos anos 80 Que foi tipo Uma interferência Saiu tudo de foco Assim Sabe Mas aí Em 2015 Eu vi esses Swans Assim Foi tipo A gente chegou Meio atrasado No Regency Ballroom Conhece? Lá em São Francisco Não Não fui Não fui Um cara bacana Lá A gente chegou Atrasado Tava pegando Não sei Alguma coisa Na porta Daí Sai um segurança Lá de dentro Com a cara Meio triste Assim Meio desanimado O cara chega E fala Cara Eu nunca ouvi Um negócio Assim Na minha vida Eu falei Yes Perfeito O bicho Tá pegando A gente abriu A porta Assim Foi A única definição É tipo Foi um vento Gelado Do inferno Assim Sabe De tão alto E barulhento E o meu corpo Inteiro Balançava Assim Foi uma loucura Mas eu gostaria De vê-los fazer O Children of God Inteiro Principalmente Porque teria A Jarbo A vocalista Junto com ele Que também fazia Uma certa diferença Boa E ainda Na ficção Você se torna Uma mosquinha E vai acompanhar Um disco Sendo gravado Ninguém sabe Que você tá lá Você não tem Interferência Nenhuma Você só assiste O que é Que você quer ver? Menção honrosa Primeiro É o truque Pra falar É o melhor truque Ah, queria estar Nas gravações Do Zen Arcade Do Husker Du Ok Dois dias de gravação 25 músicas 23 de primeira Ó, é assim que faz É assim que faz Plássico Porra Adoraria estar lá Mas eu vou escolher Outra coisa Eu vou escolher O David Bowie 1977 No estúdio Hansa De Berlim Do lado do muro Dá pra ir a pé No muro Eu queria estar lá Na hora em que O David Bowie O Brian Eno E o Robert Fripp Sentaram No sofá E o Brian Eno Falou Vamos ouvir Essa tal de Heroes Pra ver como é que ficou Esse deve ter sido Um momento Foda Nunca tinha pensado nisso Vamos ver como é que ficou Porra Mal imaginavam eles Que ia ter um monte De propaganda de carro É Série de TV Heroes acho que pra mim É a primeira Que tinha que ser proibida É Ah, vamos fazer uma série Não pode Não Ah, propaganda Não pode Não pode Não pode Atmosphere do Joy Division Heroes do Boi Tinha que ser proibido De usar em qualquer lugar Deixa tudo pro YouTube Deixa pro YouTube Pronto Deixa o YouTube Use o YouTube É carro Beautiful day É formatura Beautiful day Botar Heroes Cara, eu acho Muita apelação Muita apelação Trabalho de faculdade Eu entendo Ainda passa Agora, cara Comercial Esse tipo de coisa Filme, série De porra De jeito nenhum E esse é o segundo disco Da trilogia de Berlim Lá e tal Esse gravado Inteiramente lá E porra Gênios trabalhando Gênios trabalhando O Frippi foi pra lá Sem saber o que ia fazer Vem aí Porque você vai tocar Uma guitarra meio estranha E Ah, beleza Tô indo E porra Imagina os caras Ouvindo aquilo Pela primeira vez Porra, deve ter sido demais Caso eles lembrem Porque eu não sei Como era o nível de droga Que tinha ali Provavelmente Essa época Nessa época Era braba Não sabemos Que eles vão lembrar O Frippi acho que não Cara Mas Pra ele eu não saberia O Boi não lembra O Boi não lembraria E em outra situação De estúdio Dessa ficção científica Você tá lá Mas você Agora é o contrário Você vai participar Desse disco Participar pode ser tudo Você pode tirar a foto Da contracapa Você pode escrever O release Você pode Escrever uma letra Você pode bater Uma palminha lá O que você vai fazer E que disco é? Eu não saberia dizer Assim Porque como eu não sou músico E tal O lance do estúdio é O estúdio só é legal Pra quem tá trabalhando Tá Eu tive o prazer De ver uns amigos E tal Em estúdio É bacana Pra mim Os primeiros 20 minutos É bacana Depois Se você não tá lá trampando Vai chato O take 35 O take 35 já não tá mais tão legal Pode ser chamada Então essa daí Eu não sei muito bem Como eu vou responder Mas eu tinha umas outras Na manga Pensando Nessa pergunta anterior Se eu gostaria de estar lá Ou não Cara, eu queria estar Junto do James Addiction Naquele momento ali Ou Nothing Shocking Ou Ritual mesmo Tá Podia bater umas palminhas No ritual Palminhas no ritual Porque também acho que foi Um momento Mesmo esquema ali Cara Ah, vamos ouvir Mountain Song Pra ver como ficou Saca? Porra Deve ter sido demais Deve ter sido demais Esses caras juntos Ali naquele momento Então palminhas Palminhas no ritual De novo ritual Being God Stealing Talvez não tenha umas palminhas ali Tem Se não tiver A gente bate Você é seu dono do cachorro Segurando Late agora Late umas palminhas Cara, eu vi os caras Na época do ritual De lo habitual Foi uma coisa Muito, muito fora Da curva também A química entre eles Pra mim foi o que mais Chamou a atenção Porque Não tinha Tapinha nas costas Abraçar Sabe Era cada um Numa trip sua Ali E a energia Entre eles E a galera É um negócio Realmente impressionante Farrell ali Ao vivo Depois eu nunca mais vi Não vi essas fases Recentes e tal Mas aquele momento ali De auge Da banda De loucura Do Navarro E tal Putz, não tinha pra ninguém Tinha pouca concorrência E não sei Provavelmente o estúdio Na época deles Também teria a ser Uma certa bagunça Ah sim Sem dúvida Vi de aquele Tinha um vídeo Uma época Do James Addiction Que aparece o Navarro Com as cobras Ai mesmo Cobras Um vídeo super esquisito É um vídeo bem estranho Eu tinha um VHS Desse vídeo Que ele fica com as cobras No quarto E tal Gostaria de estar lá Batendo palminhas Batendo palminhas Muito bom É que hoje em dia Eu falei Eu dei o exemplo De escrever release Eu acho que nem tem mais release Pra disco Cara Eu escrevi um release Mas eu Nunca gostei de fazer release Release é um treco Que ninguém lê Não serve pra nada Não, tudo bem Só sai um trechinho Na fula É porque Tem jornalista Jornalista preguiçoso Que lê release Aí ele edita o release E bota assim Três parágrafos Eu fiz um do Ratos Fiz um do Inocentes Dois talvez Do Inocentes É isso aí Mas o release Não gosto muito Já foi Às vezes pedem pra mim Eu falo Não faço release Desculpa Eu não trabalho Com esse tipo de material Não fazemos release E aí Eis que Cai na terra Um ET Oh yeah E Agora estamos Num momento delicado Porque pode ser Que o ET Queira Nos abraçar Dar as mãos Pode ser Que ele queira Nos colonizar E acabar Com a espécie humana Pode ser Que ele Entenda Que a terra Não tem Nada a oferecer E vamos dinamitar Isso aqui Com um asteroide Mas Você tem a chance De mostrar pro ET O que é música Ele nunca ouviu Ele é uma página em branco Essa é fácil O que que vai despertar Esse amor A música Ou ódio Só um rápido parêntese Ontem eu tava vendo Alienígenas do passado Grande programa educativo Na TV a cabo E ontem A defesa ali Da teoria Era de que O polvo É um ET Polvo É Ok Não tem Ele não tem Herança Genética Ou alguma coisa Não sei o que Ele não evoluiu De nenhum animal Presente na terra É ET Segundo alienígenas Do passado Essa resposta Acho que é meio fácil Assim É Pink Floyd Dark Side of the Moon Esse é o grande disco Da história Da história Se um ET vier Ouvir e não gostar Pode ir embora Pode ir embora Pode ir embora Não tem serventia aqui A terra não é pra você Se ele não sacar O disco do Prisma É porque ele não entendeu nada Não né É Sacaram Pessoas Vocês perceberam Que esse caderninho Não foi tocado Olha só Episódio inteiro Tinha ainda Uma parte manuscrita É que não foi tocado Não houve Não houve Na dúvida Tá aqui Pra não cometer falhas Considerações finais Obrigado Espero não ter decepcionado A audiência Desapontado Com as minhas escolhas Foi um prazer Adoro Falar de sons Assim Com quem entende Com quem ouve Com quem gosta Nós também estamos Muito felizes Agradecemos você Por aceitar O convite Chama pro falatório Que eu conto umas histórias Um dia Vamos fazer um falatório fofoca Fica aqui meu pedido Eu tenho umas fofocas Comenta aí embaixo Gente Hashtag falatório fofoca A gente faz Falatório fofoca Falatório fofoca Vai rolar Eu quero saber também Quem é que você desafia Para sentar nessa cadeirinha A gente combinou alguém Não A gente tinha encaminhado Finge que não combinou E que isso é muito orgânico A gente tinha combinado Eu vou falar uns Três nomes Ou não Ou é só Agora sim Agora eu gostei O gordo pode vir aí Contar umas histórias Porque tem muita Já vieram uns dois ratos Aí né A gente já fez O gordo tem umas histórias Ele me contou uma história Do México Quando eu estive no programa Dele agora Que só essa Já vale o ingresso Então Pergunta dos punks Do México Para ele E aí tudo bem Boa E o Gastão Acho que você vai gostar De conversar com ele Ele vai gostar De conversar com você Sim E o brother Lúcio Maia O brother Lúcio Maia Também é um cara É um cara bacana Lenda Foi citado aqui Hoje Sim Por causa do México Só a ensinação zumbi Cara Ver o Lúcio Maia Tocar naquela época Sempre Sempre é Mas Com a nação zumbi Naquele momento Ali Puta Era um bálsamo Para os olhos Que Navarro Que nada Era Lúcio Maia Sabe que o David Navarro É o grande sex symbol Desse canal Ah é Que somos todos fãs Esse tema não muito Mas Temos integrantes Do cena O Lúcio Maia Ali era um pô O Lúcio Maia O David Navarro brasileiro Então Não sei se o David Ou seria o David Navarro O Lúcio Maia americano É porque Tem o período ali Sim Estava ouvindo essas bandas E eu estava vendo O cara tocar ali Com uma banda Única Que era a nação zumbi Então Sei lá Tinha algo de Navarro Ali no jeito Inclusive no jeito De ele tocar ali E Qualquer um desses três Aí Acho que você vai Se divertir bastante Maravilha Da minha parte Fica o convite Porque eu não desafio Ninguém Eu apenas Convido Eu agradeço Você que ficou Até o final Não se esqueça De assinar Compartilhar Se tornar Membre Do nosso canal Aqui no YouTube E a gente se vê Num próximo episódio Tchau 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 Tchau